Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Guilherme da equipe do IHU. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Seguimos hoje com o 21º Simpósio Internacional IHU e o 25º Colóquio Internacional de Filosofia da Unicinos, que tem o título O Futuro da Democracia e o Novo Regime Climático, Ameaças, Autocríticas e Potencialidades. Essa atividade é uma promoção da Unicinos, do Instituto Humanitas Unicinos e HU, do curso de graduação em Filosofia da Unicinos e também do programa de pós-graduação em Filosofia aqui da Universidade e da Escola de Humanidades Unicinos. Conta ainda com o apoio das escolas de Direito e Politécnica da Unicinos, o programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul e dos programas de pós-graduação em Direito, Ciências Sociais, Computação Aplicada e Relações Internacionais, todos aqui da Unicinos, o Diretório Acadêmico de Filosofia, também aqui da Universidade e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAP, da Unicinos. Tem ainda o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Informamos já a todos que estão nos assistindo que serão disponibilizados no chat dois formulários de presença, um para os alunos dos PPGs Unicinos, da disciplina de temas especiais, que estão matriculados, e o outro que é o nosso habitual formulário de presença para quem deseja a certificação. Qualquer dúvida no preenchimento dos formulários, podem escrever no chat da plataforma que está assistindo que a nossa equipe está de prontidão para ajudar. Nessa conferência teremos a mediação do professor Inácio Helfer, professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia aqui da Unicinos. Bom dia, professor Inácio, seja muito bem-vindo. Bom dia. E passo rapidamente a palavra para o senhor para falar um pouquinho em nome do curso de filosofia. Então, bom dia a todos os presentes. Minha salvação especial ao professor Dr. Julian Nida Rimelin. O curso de filosofia na Unicinos é um curso que existe já há muitos anos. Na realidade, nós começamos em 1953 e estamos atuando na graduação, nos níveis da graduação, licenciatura, bacharelado e o estrito censo, com mestrado, doutorado e cursos de especialização em alguns momentos. Para nós é uma grande satisfação tratar desse tema, sobretudo com a participação do professor Julian, uma temática que é de uma atualidade bastante premente no momento. Nós brasileiros tivemos um pleito eleitoral para a presidência da República e outros cargos majoritária, como na Câmara do Senado, Congresso Nacional, governadores. Tivemos uma experiência bastante forte no contexto do pleito eleitoral democrático e com as redes sociais atuando de uma forma expressiva. Então, a complexidade dessa situação, ela nos coloca, assim, a importância, ela chama atenção para a importância desse debate que vamos fazer nesse momento. Então, uma grande alegria podermos refletir um pouco sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Inácio. E, de fato, o encontro de hoje, nós temos a presença do professor doutor Julian Nieder-Himmeln, ele é professor emérito da Ludwig Maximilian Universität da Alemanha e nós temos a presença dele para comentar um pouco sobre humanismo digital e democracia. Professor Julian é professor emérito de filosofia pela Universidade de Munique. Ele também é membro da Academia Europeia de Ciências e Artes, diretor do Instituto Bávaro de Transformação Digital, vice-presidente do Conselho de Ética Alemão e presidente da Fundação Parmênides. O IHU já publicou algumas reportagens com o professor Julian e destaco a entrevista intitulada A Democracia Digital deve ser totalmente reescrita. Antes, nós gostaríamos de lembrar que quem deseja então a certificação deve preencher os formulários no chat. E, assim, vamos passar automaticamente agora a palavra para o professor Julian. Seja muito bem-vindo, professor Julian, e com você a palavra. Uma boa exposição e um bom evento a todos e a todas. Sim, muito obrigada pelo convite através dos continentes para termos aqui esse diálogo. E a ideia é eu conversar, falar aqui uns 30 minutos para termos tempo também para discutir e eu gosto muito dessa interação. Vou fazer isso de forma bem compacta, bem concentrada. Temos três conceitos aqui, o humanismo, a digitalização e a democracia. E, para cada um desses tópicos, a gente teria muito o que fazer, mas eu vou fazer imediatamente já o link, mas eu vou fazer umas pequenas explicações preliminares para não termos ideias distintas. Existe um núcleo de pensamento humanista e é a autoria humana, ou seja, ser o autor, a autora da sua própria vida, tudo isso vinculado a algumas ideias sobre as implicações políticas, éticas e da educação também. Os seres humanos são pessoas, são os autores da sua própria vida, são responsáveis pelo que fazem, podem se justificar e não existe nenhuma ordem de dominância pela natureza. Os seres humanos, em seu status, são livres ou são igualmente não livres. Essa é, na verdade, a ideia da humanidade. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau ou Immanuel Kant concordam nesse sentido. E aqui existem duas linhas grandes que, após a Segunda Guerra Mundial, foram vinculadas também, como reação depois de 12 anos de fascismo, como foi o discurso dos direitos humanos, porque as Nações Unidas eram um sistema para a segurança coletiva, depois as organizações judaicas falaram contra, falaram não, nós precisamos de uma segunda coluna, que são os direitos humanos. E aí teve a Declaração dos Direitos Humanos, geral, em 18 de dezembro, 10 de dezembro de 1948. E aqui existem muitas lendas, eu não vou falar sobre cada uma delas, mas não é uma ideia do Ocidente para o resto da humanidade, mas a defesa mais forte contra o argumento dos direitos humanos foi, na verdade, a Grã-Bretanha, que se opôs, especialmente porque era um poder colonial e tinha medo que, com essa coluna dos direitos humanos, o colonialismo ia ser questionado, e foi o que aconteceu. O segundo, que era muito contrário, estava no Pentágono, que tinha a sua preocupação que, com a limitação dos direitos humanos, os Estados Unidos não podiam mais fazer guerras livremente. A primeira proposta era dos Estados da América do Sul, seis meses antes dessa publicação, em dezembro. E o que, no meu ponto de vista, é a contribuição mais fascinante, foi um delegado indiano que falou que agora ele está feliz que também os países ocidentais entenderam a dignidade de todos os seres. Quer dizer, não podemos pensar que a tradição dos direitos humanos é vinculada a uma cultura ocidental. Isso não é correto, apesar de ter essas influências da cultura ocidental. Essa linha, que depois de décadas se tornou um quadro normativo da política mundial, com base nos dois pactos de 1965, os pactos dos direitos humanos, acordos dos direitos humanos, e todas as demais convenções, por exemplo, para refugiados, tudo isso criou uma espécie de quadro normativo para a política internacional, e isso que deixa isso mais fascinante, no ponto de vista da filosofia política, isso se reflete nas democracias internas. Por exemplo, e os Estados que não são democracias, mas que ao mesmo tempo se obrigam com os direitos humanos. Quase todos os países não democráticos violam quase que sistematicamente os direitos humanos, mas mesmo assim, via de regra, se obrigaram com os direitos humanos. Ou seja, a minha tese, num princípio, é democracia pode ser entendida como a forma de Estado, mas também forma de sociedade, que tem o objetivo de realizar os direitos humanos. Essa forma da sociedade, ela depende de que na prática do dia a dia existam respeito e reconhecimento independente da origem, religião e idiomas. Quer dizer, a liberdade e igualdade não estejam somente em instituições, por exemplo, como o direito de votar, mas também na cultura civil. Então, por isso eu sempre falo dessa cultura cívica da democracia, porque sem essa a democracia não vai sobreviver. Quando essa cultura está violada, como acontece em muitas culturas, não só nos Estados Unidos, na Europa, nós temos a Hungria, a Polônia, em partes também a Grã-Bretanha, alguns outros países também na Europa. Eu acho que vocês podem avaliar como é a situação no Brasil, mas eu acho que vocês, me parece que o Brasil também corre esse risco. Essa cultura do reconhecimento mútuo, do reconhecimento que existem diferenças de opinião que não precisam necessariamente ser inimizades. Carl Schmitt colocou isso, colocou essa teoria que a política baseia-se em uma teoria de amigo e inimigo. Isso coloca em risco a democracia, isso coloca em risco a cultura cívica da democracia. Mas, sobre a teoria da democracia, eu gostaria de comentar um pouquinho mais para precisar. Podemos entender a democracia como uma forma específica da autodeterminação coletiva, que parte do princípio desse status de igualdade moral. Para que essa autodeterminação coletiva seja possível, os indivíduos precisam ter direitos. Eu não posso concordar que a maioria das pessoas determine qual vai ser a minha profissão, quem que eu vou amar, como eu vou viver. Ou seja, sem direitos individuais não há democracia. Isso não é contradição, mas é a autodeterminação coletiva que me dá condições que eu posso concordar. Então, existe um consenso que é constitutivo da democracia, mas não é o consenso dos conteúdos como Habermas, que diz que o consenso sobre regras também é valoração, mas a democracia baseia em um consenso superior. Então, reconhecemos as diferentes, mas também nos reconhecemos e conhecemos as instituições e baseamos nessa legitimidade. Então, sob essas condições, sobretudo de direitos individuais garantidos. Então, mas isso ainda não é bem o final, porque sem uma determinada proteção de determinadas dependências, por exemplo, econômicas, não poderá haver democracia se as pessoas se tornam apenas receptores de serviços caritativos, se dependem da boa vontade de outros que se ocupam deles, aí, na verdade, não são mais autores das suas vidas, perdem esse status. Ou seja, na democracia, deve haver um certo grau de providências de Estado de Direito, então, não dependendo de ações de caridade, mas sim de direitos individuais, que também assistem às pessoas como desempregadas, idosos, então, que tenham também direitos, os quais possam reclamar e requisitar, senão isso vai ferir a sua dignidade. E, em terceiro lugar, existe também, o que eu já havia dito, uma base civil-cultural. Eu vou formular isso de forma pragmática, então, é uma referência histórica à história americana, e se vivemos numa sociedade onde as pessoas levantam, se ao seu lado senta uma pessoa com outra cor de pele, então, quando as pessoas se distanciam assim, só porque tem outra cor de pele, então, essa sociedade, na verdade, não é apta à democracia, ela vai falir nas suas coletividades quando as pessoas se opõem como inimigos. Então, sem uma cultura civil, ou seja, também podemos dizer, uma cultura do humanismo, não há democracia. E o último elemento, bastante difícil, não há democracia sem o uso aberto da razão, uma abertura que, pelo menos, seja marcada pela troca de argumentos, o tomar e dar de razões, bases, e via de regra, isso, nos grandes estados, isso é transmitido pela mídia, isso não só acontece na comunicação entre duas pessoas, mas na mídia, mas, sobretudo, através da mídia, também vou falar daqui a pouco sobre a comunicação digital. E isso sempre está ameaçado pela comercialização das relações mediáticas, mas também, como veremos já, através da modificação das formas de discurso, através da anonimização e também do uso de chatbox. Então, agora, vamos também falar de humanismo digital, para abreviar isso, o humanismo digital, isso está no Open Access, vocês podem consultar, é um livro em língua alemã, que eu publiquei em 2018 junto com Nathalie Weidenfeld, e pode ser obtido pela editora Springer, ou seja, Digital Humanism é o nome do livro, então, os autores são eu e Nathalie Weidenfeld. O humanismo digital, na essência, afirma o seguinte, através da transformação, muita coisa muda, mas a orientação básica do humanismo também deve se preservar na transformação digital, isso requer várias coisas, por um lado, que não podemos permitir uma digitalização que endurece, eu chamo isso de ideologização, eu chamo isso, às vezes, essa ideologização de animismo, baseando-me na análise de Freud, no seu livro Totem e Tabu, a tendência de carregarmos atores digitais com qualidades de pessoas, homo deus, vai nessa direção, porque, como pessoas, nós renunciamos, agora temos agentes em software que nos dão consultoria, às vezes, algum dia poderão até nos controlar, que tem uma ética ou não, que tem intenções, propósitos, metas, etc. Isto, então, é praticamente a realização de um sonho infantil, ou seja, que estejamos criando bonecos, como na antiguidade, com o mito pigma-leão ou o Sandman, o homem de areia, essa história bela, isso é um sonho dos homens, ou seja, nós temos bonecas, geralmente mulheres, que nós temos e baseado na sua imagem, e também temos um animismo digital em frente ampla, que não parte necessariamente dos engenheiros que criam o software, não, isso são coisas mais ligadas a um animismo de relações públicas, de jornalecos, ou seja, Facebook agora está aparecendo como metaverso, ou seja, agentes no mundo virtual, onde supostamente temos direitos e deveres, onde nos encontramos, e no final tudo isso vai levar a uma tendência anti-humanista, que também pode se reverter, então, virar para outro lado, ou seja, tirar as pessoas da sua responsabilidade e sendo agentes de software, então até sugestões de mudar o sistema legal para que isso aconteça, ou seja, o animismo como grande risco, perigo do desenvolvimento atual, isso é uma ideologia, não é uma tecnologia, é uma ideologia que acompanha a tecnologia, e outra coisa que também é importante é a posição oposta é o mecanismo a partir do modelo de software e hardware e faz uma autointerpretação dos homens, segundo o qual o homem não é nada mais do que uma certa variante de um software que passa a ser então um software úmido com conceitos e visões transhumanistas malucas e como alcançar uma vida eterna quando fazemos se pudermos nos perpetuar em transformações de software nós transformamos o ser humano no sistema de software que vai sobreviver o corpo biológico e coisas mais tem visões mais não maléficas como tem interfaces ou permite uma inteligência muito maior e permite uma sensibilidade diferente uma sensoriabilidade o humanismo digitativo determina-se a não prejudicar a humanidade mas diz que nós que somos responsáveis por aplicar essa opção tecnológica requer que nós nos guiemos por objetivos humanos na transição tecnológica não quer dizer não quer dizer que temos um ou dois modelos que dominam o de Silicon Valley e outra visão é a dinâmica puramente tecnológica com os grandes monopólios ou grandes empresas que estão se apresentando há tempo e também temos o modelo chinês de controlar a transformação digital dos cidadãos então esses são os dois modelos básicos há formas mistas também e eu acredito que isso não pode ser o futuro porque na transformação digital devemos pensar como vamos tocar a mudança climática ou seja como podemos tornar isso aproveitável através da transformação digital mas também podemos fortalecer o ser humano com pesquisas os engenheiros de software que vão desenvolver os softwares deverão usar conceitos éticos ethical deliberation and processes isso também é parte das atividades do Instituto Digital de Transformação Bávaro Digital da Bavária sempre já houve desde a ideia da democracia ou seja desde a antiguidade existe a ideia de que a democracia ideal seria realizável se cada pessoa a qualquer momento possa fazer propostas lançá-las a uma votação todos se participam dessa votação e tem sua própria opinião a manifestar e outro argumento também data da antiguidade sim seria ótimo se fosse assim mas não é realizável então a democracia de Atenas disse que organizava distritos na urbis nas cidades e assim dava muito espaço para o princípio da ocasionalidade cidadãos plenos masculinos de Atenas por mecanismos do acaso eram escolhidos para preencher determinados cargos o Rousseau por exemplo também sonhava da reunião à república onde o burguês se transformava em cidadão citoyen e assim baseado no bem geral e também na comunidade geral e assim aprova leis então podemos dizer que é pela primeira vez na história da democracia que temos visões possibilidades tecnológicas para realizar essa visão por exemplo liquid democracy estaria apta a realizar exatamente isso então as pessoas são apresentadas propostas e elas aprovam ou não encaminham seu voto para cada decisão então é importante termos clareza de que esse ideal não é na verdade um ideal viável por razões que estão na lógica da análise então para tornar uma longa história curta segundo Errol Tim é uma teoria de Errol Kim de Prêmio Nobel de Economia de 1960 esse teorema mostra que condições elementares postulados que são inevitáveis imprescindíveis para a democracia simultaneamente não são realizáveis por qualquer processo ou seja da agregação de preferências eu vou mencionar isso non-dictatorship não-ditadura ou seja não pode haver ditadura que com suas preferências determina a decisão coletiva ou seja unanimidade o princípio da unanimidade se todos estão unânimes isso deve acontecer determinada coisa deve ser realizada em terceiro lugar as pessoas são livres nas suas preferências e soberanias cada um pode ter preferências políticas como quer ou não e quarto lugar e esse é o único princípio mais difícil de explicar mas que também é claro intuitivamente não pode acontecer o seguinte ou seja quando surgem diversas alternativas a sequência de alternativas que já foram decididas não podem ou seja o permitido pode estar em primeiro lugar não há ordem de precedência mas o que não pode acontecer é que a sequência em que surgem as coisas não podem determinar preferências são quatro princípios e esses quatro princípios não podem ser realizados porque outros princípios nem mesmo a regra da maioria absoluta isso tudo é matematicamente provado e lógico então isso tem consequências amplas a consequência dessa problemática é que temos que contar com que quando há diversas alternativas e muitos participantes na decisão com crescente probabilidade ou seja com quanto mais alternativas e quanto mais participantes na decisão mais provável que o resultado da agregação não importa qualquer regra seja cíclico ou seja se você acha A melhor do que B e B melhor do que C mas também A não é melhor do que C mas C é melhor do que A ou ciclos mais amplos quatro cinco 17 ciclos de alternativas então o resultado da votação vai ser aleatório por exemplo a sequência como foram feitas as sugestões então existe outro teorema eu não vou nem falar mais são as teorias de votação de Balseta do ano dos 70 todos esses processos são suscetíveis manipulações e a resposta dos dois teoremas só pode ser que a democracia precisa de um âmbito institucional ou seja existe precisa ter medidas para limitar por exemplo as alternativas por exemplo as baseado nos partidos ou reduzindo o número das bancadas no parlamento reduzindo o número de partidos então essa visão de uma democracia digital que é possível seria realmente o fim da democracia isso é algo que não é claro para todo mundo a democracia real institucionalmente ancorada com divisão de poderes medida nesse ideal é altamente problemática porque diz existem pessoas que estão lá que nos representam mas será que nos representam de fato é um governo a gente não pode interferir nós como cidadãos não podemos dar sugestões e com isso basicamente a democracia estabelecida acaba perdendo e acontece a deslegitimação da democracia por isso ferramentas digitais são importantes para facilitar a vida da administração do executivo as competências dos cidadãos as preferências e a reagir também a fazer refletir ouvir argumentos ouvir argumentos contra ou a favor as administrações geralmente querem ter pouco contato com a população eu mesmo já fui ministro de cultura e mídias no primeiro governo de Gerhard Schroeder eu fui também secretário de cultura numa cidade então eu sei que a tendência das administrações é ok nós temos essa tarefa nós fomos eleitos temos as leis e aí eles querem fazer o seu trabalho sem muita interferência mas isso hoje em dia já não é mais suficiente eu acho que a democracia precisa ser revitalizada cidadãos precisam poder interferir nos bairros nos municípios precisam ser incluídos na administração isso é uma grande tendência também na legislação porque hoje em dia nós já temos diversas leis que garantem que os processos dentro das administrações precisam ser transparentes ou seja as administrações são obrigadas a se abrir mais por causa dessas leis por exemplo mais conhecido é o Information Act com isso as administrações precisam permitir cooperação com a população com o cidadão dois pontos que eu gostaria de mencionar no final eu já falei o uso da razão pública as formas de comunicação digital são ambivalentes não somente negativas para a democracia mas em muitos casos positivos também nós temos um acesso bem mais fácil da população à informação não é necessário ter muitos livros bibliotecas em casa não é nem necessário visitar uma biblioteca para se informar existe uma democratização do conhecimento isso é uma grande vantagem da transformação digital também um projeto como a Wikipedia é um exemplo de sucesso aqui conhecimento do mundo é juntado nem tudo é perfeito mas me impressiona como funciona bem até cientistas usam informações na Wikipedia tem que ter um pouquinho de cuidado mas a maioria das informações são confiáveis temos grupos de Facebook que discutam discutem em altíssimo nível sobre determinados tópicos grupos de física urbanistas tudo isso é muito positivo ao mesmo tempo nós temos com a comunicação digital uma tendência que surgiu e que tem muitas causas e ainda não está plenamente analisada pela ciência que geram uma perda de cultura cívica dentro da comunicação isso tem a ver com o fato de que as pessoas nem se identificam com o seu nome tem uma identidade digital que permite uma atitude mais agressiva existem também alguns testes psicológicos que mostram que a comunicação face a face é muito mais humana do que por exemplo por telefone ou uma plataforma existe também uma economia de atenção então só aquelas pessoas que tem posições muito drásticas muito excêntricas tem atenção existem algumas pesquisas que dizem que afirmações erradas incorretas tem muito mais atenção do que as informações corretas e verdadeiras existe então uma perda de humanidade e essa vai para e passo com o interesse comercial dessas plataformas que fazem tudo para que as pessoas permaneçam muito tempo nas plataformas quer dizer todo esse âmbito comercial tem um papel importante isso junto tudo isso me leva a pensar que nós precisaríamos ao menos de uma infraestrutura alternativa para a comunicação digital existe na Europa nos Estados Unidos talvez no Brasil a ideia básica é as pessoas não podem ser obrigadas a ter somente essa infraestrutura privada das grandes empresas e isso está vinculado também à perda da autonomia de dados então as pessoas e na Alemanha teve uma sentença do acordo constitucional que quando a gente confia os dados a empresas como o Facebook existe a perda de dados eu acho que a política precisa tomar uma iniciativa precisamos de propostas alternativas uma infraestrutura digital talvez sem fins lucrativos e temos que pensar também se o modelo de negócio dessas grandes empresas particulares não é limitado por exemplo tornando o uso dos dados particulares como algo que precisa ser pago então essas grandes empresas utilizam todos esses dados para estratégias de marketing isso deveria ser coibido para isso na Comissão Europeia já existe alguns debates interessantes eu participei de alguns mas nenhum resultado bastante convincente e vou citar ainda um outro ponto a democracia ela é ou inclusiva ou não é inclusiva então a democracia não pode excluir uma democracia não pode não combina com uma marginalização de grandes partes da população democracias são inclusivas democracia inclusiva pressupõe que não somente aquelas pessoas que sabem lidar por exemplo com as ferramentas digitais e que participam da democracia porque existe uma tendência de dizer ou vocês conseguem ou vocês não participam isso especialmente pessoas mais idosas mas tem também a ver com o grau de educação existe um digital gap essa lacuna digital ela não é somente específica para determinadas idades mas também então as ferramentas precisam ser organizadas de tal forma que seja possível ter uma vida analógica sem cair fora do papel como cidadão cair fora da democracia bom era isso que eu gostaria de dizer muito obrigada temos tempo para discussão então né muito obrigado professor Julian sim eu acho que o senhor trouxe elementos muito importantes para a discussão já temos algumas perguntas vindo do youtube aqui mesmo do zoom então gostaria antes de passar a palavra para o professor Inácio que vai conduzir o debate gostaria de relembrar a todos e a todas que as perguntas devem ser encaminhadas via chat o chat da sua plataforma então pode ser via facebook via youtube ou aqui no zoom mesmo se vocês estão acompanhando a palestra na língua oficial do professor em alemão também recordamos que quem deseja registrar a presença ou se matricular na atividade nós temos para receber o certificado nós temos um formulário que deve ser preenchido ele também está compartilhado no chat da sua plataforma e se você gostou dessa conferência não deixe de curtir comentar compartilhar e caso tenha alguma dificuldade também as dúvidas podem ser encaminhadas via chat bom passo a palavra para o professor Inácio para iniciar o debate professor fique à vontade então muito obrigado Guilherme sobretudo muito obrigado pela palestra da excelente maravilhante conferência do professor Julians sobre a temática da digitalização e a democracia e o humanismo nós vamos passar para as questões lançadas aqui no nosso nos nossos canais de recepção das perguntas eu vou então formular a primeira pergunta que é do Guilherme Temer a pergunta é a seguinte em uma entrevista republicana hoje no Instituto IHU o ensaísta Eric Sandy fala que as redes sociais alimentam a fragmentação dos laços comuns causando paradoxalmente uma espécie de isolamento coletivo o efeito individualista e narcisista das redes pode ser mitigado ou até revertido essa é a primeira questão e uma segunda pergunta como democratizar estes sistemas sociais baseados na tecnologia das plataformas bom então as duas perguntas são interessantes eu quero primeiro entrar então tem um pouco o risco científico eu sou todas as afirmações são importantes eu não sou cientista de comunicação então eu vou não ser muito rigoroso na minha avaliação o que eu quero dizer por um lado temos a tese de que através da comunicação digital surgem bolhas o que é comprovado empiricamente para dar um exemplo o newsfeed do facebook ele é personalizado ou seja as preferências na escolha da informação que o usuário dessa plataforma mostrou antes como isso não sabemos bem como isso é controlado por algoritmos mas sabemos que isso acontece mas isso acontece de forma tão maciça que a tendência depois de algum tempo é que as informações que interessam menos ao usuário da plataforma desaparecem ou seja chegam a ele informações opiniões que interessam a eles que ele vai observar com mais tempo e assim as opiniões que ele considera corretas vão se fortalecendo então é exatamente essa formação de bolhas que é observada comprovadamente por outro lado acontece que através da comunicação digital temos uma ampliação do debate ou seja as pessoas que antes não teriam participado participam agora ativamente antes só leriam nas cartas de leitores jornais impressos não é tão fácil entrar sim mas na mídia social sim você entra facilmente eventualmente alguém te ouve ou seja existem ambas tendências uma inclusividade mais pronunciada a participação mas também acontece essa formação de bolhas e também aquele terceiro fenômeno que acontece que eu já relatei ou seja uma perda de cultura civil civil excesso de narcisismo em algumas plataformas sobretudo Instagram e também outras onde isso pode ser observado existe uma perda de uma certa perda de racionalidade aberta ou seja isso através dos date keeping nas redações nas editoras ou seja antigamente nem qualquer bobagem por assim dizer era publicado hoje em dia isso é possível então a segunda pergunta o que pode ser feito contra isso eu pessoalmente é minha opinião pessoal eu sou bastante ou relativamente cético em relação às tentativas de domesticar as plataformas existências hoje a ideia é que os community velhos que marcam a sua comunidade devem evitar discursos de ódio mas então há esses provedores privados é que vão ter a escolha e aí também tem essa briga se fulaninho deve ainda pode ficar na plataforma e que foi banido do Facebook e do Twitter depois que não venceu a eleição mas então as plataformas têm um poder enorme para decidir essas coisas eu sou então bastante cético eu acho que pode apenas haver normas do direito penal que podem ser implementadas em qualquer país mesmo nas plataformas tecnicamente às vezes isso não é tão fácil mas por princípio é possível e nas plataformas também é possível negociar ali colocam pessoas que ajudam no caso por exemplo de que os discursos de ódio sejam evitados mas tudo apenas baseado nas normas do direito penal o resto tudo passa em branco porque digamos essas plataformas têm um direito até aberto demais para se estruturar um direito moral então eu também falo agora de rádio público que na sua legislação tem responsabilidades segue o princípio do direito da cultura civil da relação entre as pessoas é comprometido com isso então nessas plataformas então também pode haver trocas entre as pessoas e não apenas nas plataformas comerciais muito bem uma outra intervenção essa aqui é do Lucas Chardon ele pergunta no mundo em que aumentam os efeitos do digital podemos dizer que a escola e a presença dos professores tem um papel decisivo na cultura cívica de futuras gerações no sentido ético e político se pensarmos agora na digitalização do ensino ou seja educação digital existem dois modelos básicos um deles um deles é a gente facilita o ensino nas escolas usando ferramentas digitais isso deve ser lidado com muito cuidado que também não queremos que todos os alunos também nas salas de aula sejam permanentemente vigiados então essa tecnologia de supervisão não acho que seja digna para o ser humano também fere os direitos das crianças então o professor a qualquer instante pode ver qual é o aluno e aluna que ainda estão prestando atenção ou não então todo o espaço da aula ou da escola está sempre sujeito a um certo poder então eu acho para a ocorrência do ensino em si eu não acho proveitoso acho prejudicial então mas usa-se também muito para remover capacidades de professores ou de ensino como por exemplo a direção a condução autônoma ou seja a criança ou o jovem pode verificar o quanto já avançou na matéria pode aplicar autoexames autoprovas existe esse estudo de Hattie que avaliou diversas práticas e chegou à conclusão de que quanto mais jovens os alunos ou crianças tanto mais importante é a relação pessoal com o professor ou seja o ensino digital com a presença do professor estão sumindo mas eles apenas acompanham o processo digital com o feedback mas que não está integrado na psicologia do ensino quanto mais nova a criança tanto mais importante é o reforço da pessoa ou as crianças fazem alguma coisa que gostam do professor e não porque tem alguma perspectiva de carreira a sua frente eu também ofereço consultoria para escolas quanto a ensino digital eu sou favorável que sejam usadas de forma cuidadosa mas eu acho também que ao mesmo tempo deve ser reforçada a presença do professor em sala pessoal então a pergunta vai um pouco além ou seja em relação ao desenvolvimento tecnológico eu sempre queria dar o exemplo de um certo escândalo discutido nas grandes inovações tecnológicas por exemplo eletrificação ou a máquina a vapor na industrialização isso deu enormes saltos na produtividade as horas de trabalho a produtividade aumentou aumentaram maciçamente anualmente e multiplicou-se através dos anos esse processo na transformação digital como ele está acontecendo agora isso não acontece isso aconteceu nos anos 90 com os computadores pessoais os PCs e o WWI World Wide Web e isso isso sem dúvida proporcionou um aumento de produtividade mas na onda atual digital é disruptiva não se observa esse efeito econômico então países com digitalização mais avançada não tem resultados melhores do que os países com uma digitalização mediana a Alemanha é um exemplo a Alemanha não pode se comparar com Coreia do Sul e Estados Unidos quanto ao avanço da digitalização mas ainda assim a produtividade na Alemanha é maior do que nos Estados Unidos não sei como se explica em detalhe mas nós não verificamos nenhum aumento pronunciado de produtividade e essa transformação digital portanto está sendo vista como algo que acontece na superfície mas não atua na produtividade ou ali onde atua não leva a grandes melhorias e isso eu acho assim tão interessante é algo um pouco vago que eu vou dizer mas estou convencido de que se olharem para trás os desenvolvimentos da China nos últimos 30 anos vieram ligados à industrialização o aumento do bem-estar do nível de vida desaparecimento de fome mas também aumentou tremendamente a emissão de gases efeito estufa apesar de que o PIB chinês ser mais baixo do que o americano então se esse desenvolvimento agora no sul da Ásia na Índia por exemplo será também alcançado ou seja se estão no mesmo ritmo parece que tem o mesmo processo talvez daqui a uns anos provavelmente também isso acontecerá na África subsaariana com bilhões de jovens que em meados desse século estarão também nesse nesse status isso vai garantir uma catástrofe climática ou seja nós precisamos zelar que as opções digitais sejam usadas para uma forma alternativa de industrialização então a Índia e outros países da América Latina dizem olha o que a Europa e os Estados Unidos já fizer a gente quer fazer agora isso não vai dar certo mas se o caminho for percorrido conjuntamente conjuntamente a solução pode ser outra senão a vida no planeta estará em risco ou seja precisa haver um caminho alternativo da digitalização e industrialização e a meu ver isso sem dúvida só pode acontecer com recursos da transformação digital então se o nível de mobilidade que a Europa alcançou agora ou se alcançarmos isso no mundo todo na África também por exemplo então isso vem ligado a enormes investimentos na infraestrutura mas isso em parte não será mais necessário através da estrutura digital infraestrutura por exemplo na África a construção de estradas talvez fique mais dispensável porque as pessoas podem se comunicar através dos seus smartphones fazer reuniões e tudo mais não precisam se deslocar tanto então só nesse aspecto de mobilidade é importante usarmos os recursos digitais e reduzir as emissões eu acho que isso também vai se mostrar no futuro breve que podemos ter influência mais profunda nos processos de produção quanto a poupar energia e força de trabalho muito bem eu gostaria de formular uma questão concernente ao tema da razão pública da formação da razão pública este conceito ele tem uma uma delimitação muito precisa em John Rawls elementos da moralidade elementos religiosos elementos culturais não poderiam fazer parte das intervenções dos cidadãos representantes na cena democrática no que concerne as câmeras aos espaços públicos as réas públicas propriamente ditas já Dworkin Dworkin acentua que a razão pública ela tem que ser mais abrangente elementos morais políticos diríamos podemos também acrescentar elementos conjunturais não tanto estruturais mas conjunturais além da democracia procedimental que na minha avaliação infelizmente John Rawls acabou dando uma ênfase um destaque muito grande para esse modelo de democracia chamada democracia procedimental Dworkin tenta superar essa visão tornando ela mais flexível então a minha pergunta qual a contribuição a contribuição da digitalização para a formação dessa razão pública incluindo justamente elementos morais de visão de mundo de cultura de religião nesse contexto e a segunda questão diz relação também ao conceito de razão pública que de certa maneira no conflito Ucrânia que no meu entendimento é OTAN e a Rússia estão estão experimentando esse conflito ele é um atentado à democracia pelo fato de ocorrer uma invasão territorial um território estabelecido já após o término da União Soviética Bom mas o que eu gostaria de entender é se a razão pública ela por intermédio da OTAN ela teria na sua avaliação condições da OTAN não desculpe da ONU se ela teria condições de tornar as relações entre as nações mais diplomáticas ou levá-las para um entendimento comum em direção à paz Sim essa é uma questão bem complexa vamos primeiro pela primeira pergunta eu estou do lado de Ronald Hawking e não John Rawls John Rawls eu acho que como muitos teóricos meramente liberais quer dizer Tolkien também é liberal mas um pouco mais da esquerda no espectro político mas Rawls fez o erro de subestimar a dimensão cultural da política então diz que a justiça cultural seria substituída pelas formas de vida particulares como diria Habermas e aqui são negociadas especificamente as questões de justiça que podem ser isoladas de outras identidades culturais vínculos isso eu acho que é uma avaliação incorreta é um contínuo eu acho que no uso da razão pública precisa ter uma limitação dos tópicos claro que nem todo tema nem todo grupo pode ser discutido grupo de tópicos precisa ser inclusivo então existe a obrigação de uma inclusão mas os cunhos culturais a participação se refletem no discurso político e não tem como excluir isso eu acho que o principal desafio da democracia moderna não é retirar excluir isso mas incluir isso de tal forma que não aconteçam situações de inimizade ou até mesmo guerra civil e esse é o grande desafio e na verdade essa situação que nós temos no momento também o populismo da direita em partes também da esquerda isso está sob pressão mas nós não podemos solucionar isso de forma a dizer que essas todas essas questões de identidade não nos interessam tem que nos interessar bom agora o exemplo Ucrânia e Rússia isso já é um tópico para uma noite toda de discussão eu já fiz um trabalho sobre as perspectivas após a guerra existe um forte debate entre vários colegas e eu tenho que dizer que o nosso discurso é bastante subdesenvolvido é um discurso bem ideologizado altamente é muito difícil ainda manter presentes as realidades quer dizer uma das nossas mensagens existe um amplo espectro de mensagens conservadoras ou cientistas mais de esquerdas que falam sobre esse tópico o que nós temos em conjunto é que nós realmente exigimos um determinado realismo não adianta tentar formar um mundo em uma imagem que nós desejamos mas é o que está acontecendo nesse momento depois do final do mundo bipolar onde realmente o ocidente teve a chance de fazer muito criar muito utilizou isso ou utilizou de forma incorreta como as guerras no Iraque mudança de regime na Líbia que deu completamente errado uma nova ordem mundial baseada em direito internacional não aconteceu e os países ocidentais esqueceram de incluir esses gigantes porque a Rússia é o maior poder nuclear do mundo ainda antes dos Estados Unidos agora nós temos essa situação de três poderes mundiais desde a crise de Cuba a política internacional sempre falou assim nós precisamos manter a estabilidade para evitar de qualquer jeito uma guerra nuclear essa mensagem de 1962 a gente essa situação não pode ser repetida e isso não está mais sendo observado de nenhuma parte os Estados Unidos nos anos 90 nos anos 2000 começou a ampliar as suas zonas de influência maciçamente a Rússia reagiu a isso e retomou modelos imperiais antigos em todas as influências zonas de influência da ex União Soviética e a China está se generando uma terceira um terceiro poder com fazendo medidas de infraestrutura criando dependências de outros países quer dizer todos os três poderes estão com uma atuação revisionistas não querem manter o status quo mas querem mudá-lo para sua vantagem isso pode levar a uma guerra nuclear e a Ucrânia tornou-se um campo de teste a Ucrânia já em 1997 foi o elemento decisivo para enfraquecer a Rússia chamou a Ucrânia como peça no jogo de xadrez e queria trazer a Ucrânia para os países ocidentais muitos países falaram podemos ampliar a nossa influência mas não até as fronteiras da Rússia e com a proposta de George W. Bush de incluir a Ucrânia na OTAN a situação mudou basicamente drasticamente assim como na crise de Cuba onde foram estacionadas foguetes na fronteira dos Estados Unidos os Estados Unidos não queriam aceitar isso com uma reação colocando em risco a segurança e a Rússia está fazendo a mesma coisa agora eu vejo realmente a situação global a Ucrânia acabou entrando entre esses blocos é muito muito triste isso e se vocês me perguntam as Nações Unidas podem ter um papel aqui eu acho que nós precisamos de um discurso público mais racional eu acho que inclusive a nossa ministra de relações exteriores acredita que nós podemos libertar todos quer dizer a China certamente não vai liberar os seguros por pressão de uma ministra alemã de jeito nenhum então eu acho que a gente não pode ter essa ilusão esse idealismo acreditando que o mundo vai mudar quer dizer o jogo acabou a China é uma economia enorme não precisa de todo esse comércio exterior e se a China e a Rússia se juntarem com base às sanções econômicas contra a Rússia nós temos que lidar com um bloco gigante econômico e militar e a Índia por exemplo já deixou claro que não vai ser contra a Rússia e é um país que tem tantas pessoas como a China quer dizer o jogo onde os países ocidentais estabeleciam as regras acabou acabou e as pessoas não acreditam mais e também por exemplo o Brasil provavelmente não vai vai talvez ser mais neutro não vai aderir aos interesses dos Estados Unidos nesse caso nós todos temos que ter o interesse de terminar esse conflito o mais rápido possível a ideia de que a Ucrânia pudesse ganhar é uma ilusão a Rússia tem armas nucleares e vai usar essas armas nós precisamos o mais rapidamente uma parada dessa guerra precisamos com a ajuda das Nações Unidas como é que por exemplo perguntar a fazer um referendo no estado do Sarri era uma parte da França eu acho que em 1955 10 anos depois da guerra a maioria da população falou não nós queremos ser alemães e aí o estado passou para a Alemanha quer dizer isso pode ser feito sem muita guerra mas isso precisa ser organizado pelas Nações Unidas não pela Rússia não pela Ucrânia outro comentário crítico falando sobre a democracia olhando os rankings internacionais por exemplo às vezes Ucrânia está no lugar 97 a Rússia 104 são dois países altamente corruptos há dois países com grandes influências de oligarcas ambos países têm problemas em protegerem minorias mais ainda na Ucrânia do que na Rússia ambos países perseguem homossexuais de forma muito maciça quer dizer não são nem a Ucrânia nem a Rússia tem a Rússia está a caminho de uma ditadura a Ucrânia possivelmente está a caminho da democracia mas a corrupção só aumentou durante essa guerra ou seja a Ucrânia tem um bom caminho pela frente por isso eu não gosto desse debate quando as pessoas falam uma ditadura está agredindo uma democracia não é bem assim porque os países são muito muito semelhantes e eu temo que nós temos que chegar a um fim eu não sei eu tenho ainda outras reuniões eu tinha pensado em uma reunião de uma hora mais ou menos era isso eu acho que assim para mim o meu tempo está quase se esgotando eu gostei muito e eu sei que a gente ainda teria tema para discutir por muito muito tempo mas em algum momento a gente vai ter que concluir a nossa conversa eu gostaria de me despedir e talvez vocês podem até continuar essa discussão sem a minha pessoa aqui talvez seja uma possibilidade e eu gostaria de me despedir até logo então obrigado bom nós agradecemos a presença do professor Julian também professor Inácio nós não conseguimos vencer o chat tinha muitas inquietações que o professor não conseguimos várias várias perguntas né levantou sim eu vi algumas perguntas do professor Celso que a gente ia encaminhar nesse próximo bloco o seu microfone está ligado o coordenador do curso de filosofia lançou três perguntas bom e eu também pulei peço desculpas algumas perguntas foram formuladas pela mesma pessoa embora bem interessantes eu não consegui lançá-las enfim imagina não tem nenhum problema inclusive claro o professor Julian tem os seus compromissos mas que bom que conseguimos a presença dele e o debate foi muito importante principalmente agora essas últimas colocações dele sobre a guerra eu acho que levantou outras perguntas bem interessantes para nós levarmos para os nossos grupos de pesquisa nossos grupos de estudo no geral bom professor nós temos ainda alguns minutinhos se o senhor gostaria de falar alguma coisa em nome do curso de filosofia qualquer coisa também nós já podemos ir encerrando mas fique à vontade por favor eu vou expressar a palavra do coordenador do curso de filosofia professor doutor Celso Cândido de Azambuja que agradece faz um grande agradecimento pelas palavras pela conferência do professor Rulia e ao mesmo tempo eu gostaria de externar também um agradecimento do da coordenação do programa de pós-graduação em filosofia cujo coordenador é o professor Denis Coitinho todos eles professor Denis professor Celso agradecem muito a contribuição que o professor Rulia nos deixou gostaria também de externar o nosso agradecimento pela parceria com o IHU agradecer também o serviço de tradução feito de tradutor intérprete da Juta senhora Juta e a senhora Suzana muito obrigado agradecer também ao Guilherme que está aqui intermediando e o Lucas muito obrigado é isso então que essas palavras que esse evento que agora encerramos com chave de ouro com o professor Rulia sirvam para justamente nós continuarmos a pensar nos nossos grupos em nossas salas de aula em nossos temas de estudos e pesquisas que realizamos na graduação talvez num TCC no mestrado num doutorado uma especialização enfim temas que nos interessam em geral como pessoas do senso comum muito obrigado muito obrigado professor Inácio nós estendemos e compartilhamos desse agradecimento em nome do instituto tive a oportunidade de participar das reuniões que concebiam o projeto que se tornou muito importante para nós no instituto mas também para o curso de filosofia tanto a gradação quanto a pós-graduação esse foi um evento construído em conjunto com vocês então agradecemos muito pela parceria e agradecemos a presença de todos e de todas que acompanharam essa conferência que encerrou o ciclo mas também deixamos aí o convite para todos e todas acompanharem a nossa programação que segue até dezembro e para que ela seja para que vocês consigam acompanhar é só acessar ihu.nicenos.br que é o nosso site lá além dos eventos vocês podem encontrar conteúdos diários que são as entrevistas as notícias do dia e também as publicações do IHU a revista IHU online e os cadernos IHU Ideias e também cadernos Teologia Pública mais uma vez agradecemos a participação do professor Julian e também a participação do professor Inácio por conduzir o nosso debate e esperamos fechar mais parcerias com o curso de filosofia trazendo esses debates tão importantes para a atualidade para o futuro das sociedades contemporâneas com certeza muito obrigado professor bom agradecemos a presença de todos e de todas que acompanharam o evento e nos encontramos no próximo por hora ficamos por aqui muito obrigado e até logo um abraço tchau tchau